Olha, o novo bloqueio na Avenida Maranhão vai mexer com o trânsito da região central de Teresina. Eu vou chamar o Francisco José porque ele vai falar pra gente sobre como fica a situação, inclusive como tá nesse momento, se esse bloqueio já começou. Francisco, boa noite. Olha, Nadia, boa noite pra você mais uma vez. Boa noite a todos os telespectadores do Jornal Cidade Verde. A gente tá aqui agora na Avenida Maranhão. Vou pedir pro Francisco Cardoso, nosso repórter cinematográfico, começar mostrando aqui a situação do trânsito nesse exato momento. A gente, nesse horário aqui, já passando um pouquinho das sete horas da noite, registra uma movimentação moderada de veículos nesse ponto da capital aqui, dezoito horas, dezoito e trinta. É uma situação bem mais difícil, complicada pra quem passa por aqui, porque é um trecho que está em obras. Águas de Teresina está ampliando aqui a rede de esgotamento sanitário. E esse é um trecho que, há algumas semanas, a gente tem obras em andamento. Isso é, evidentemente, que tem um reflexo direto na lentidão do trânsito, considerando que meia pista fica interditada por conta dessas obras. Agora, o novo comunicado da distribuidora, da concessionária Águas de Teresina, é em relação a este final de semana, sábado a partir de amanhã. Portanto, e no domingo nós teremos alterações nessa via. Na verdade, os trabalhos seguem aqui nesse mesmo sentido, Nádia. Sentido sul-centro. Zona sul ao centro da capital, Avenida Maranhão. Qual é a diferença? Que, a partir deste sábado, a interdição desta via, desta faixa aqui, que faz a ligação da zona sul de Teresina para a região central da capital, será total. Isso, evidentemente, que exigirá um reposicionamento em relação às pessoas que fazem uso dessa via aqui. Então, diversas vias alternativas estão sendo aí sugeridas. Inclusive, daqui a pouco você mostra em detalhes para o nosso telespectador como fica a dinâmica do trânsito em relação a essas, diante dessas alterações aqui, com o fechamento total desta pista sentido sul ao centro da capital, aqui na Avenida Maranhão. Especificamente no trecho que compreende aqui entre a Joaquim Ribeiro e a José dos Santos e Silva. A partir de amanhã, repito, o bloqueio será total. Tá certo, Francisco. Olha, a gente tem essas imagens ao vivo. Tá ali a descida da ponte, né? Da ponte da Amizade, que vem de Timon, que para Teresina desce exatamente na Avenida Maranhão, no centro, bem em frente à Praça José dos Santos e Silva, Equatorial. Então, a gente trouxe aqui essa ilustração. Obrigada, viu, Francisco e a sua equipe. Sextou? Boas férias, Francisco e José. Até a próxima. Não sei. Vou pedir para cancelar suas férias, mas tudo bem. Já está liberado. Pode sextar por hoje, tá? Então, vamos colocar aqui as ilustrações, as animações que nós fizemos, para que você possa entender. Então, aqui o Francisco falava no sentido da interdição da via. Esse mesmo sentido, né, de quem vem da Zona Sul para o centro da cidade. Então, o que vai estar interditado, olha, é esse trecho aqui, compreendido entre a José dos Santos e Silva e o balão da Joaquim Ribeiro. Então, para quem vem lá do Saci, para quem vem da Zona Sul, vai precisar entrar aqui na Joaquim Ribeiro, faz lá, passa por trás da Equatorial e desce para voltar lá à frente na Avenida Maranhão, tá bom? Essa é uma das possibilidades. Vamos colocar aí, no outro sentido, que é o sentido da Avenida José dos Santos e Silva para a Avenida Maranhão. Então, você vem na José dos Santos e Silva, quer descer para Maranhão, mas tem a interdição. Então, você vai entrar numa rua, duas ruas antes da José dos Santos e Silva e volta para a Avenida Maranhão, caso você queira pegar o sentido inverso, voltando aqui para a região sul de Teresina. E aí tem também, no outro sentido, aqui, Avenida Maranhão, Avenida José dos Santos e Silva. Veja só aqui qual é a situação. Aqui está a descida da ponte, né? Aqui a descida da ponte. E aí a gente tem aqui esse trecho, que é o trecho que vai ser interditado. Você pode descer da ponte, vem aqui até o balão contorno para pegar a José dos Santos e Silva, já que não será permitida essa conversão por causa da interdição. Que, como disse aí o Francisco José, será total nessa via, especialmente aqui, olha só, essa via vermelha, você vem da Zona Sul para o centro de Teresina, na Zona Norte e aqui do balão da Joaquim Ribeiro até o trecho da José dos Santos e Silva, então completamente bloqueado, tá bom?